Estamos aqui no Muro. Primeiro peixinho do dia. No boiado, né? Sempre tem que ser, né? É o quê? Será que é patinha? Não sei não, hein? Tá muito fácil. É o que está tendo, né? Essa linhazinha vermelha na frente, o que é? Isso daqui, como a gente pesca com multe, entendeu? E às vezes no arremesso, o chicote enrola no multe. Então o que acontece? Eu boto esse cabresto, é cabresto de varinha telescópica mesmo. Para não ter o contato direto no chicote com a linha da carretilha. Aí para não estourar, entendeu? Às vezes funciona. Essa é a forma que eu pesco. O primo vai dar um auxílio aqui, né? O famoso primo. Vai aparecer, hein? Vai aparecer aí, Fernando. Aí sim, hein? É, é um tambinho pequeno. Vamos lá, primo? Tá parecendo um tambinho, hein? Não vi a cor dele ainda não. Chicote pequeninho, de dois metrinhos, né? É o de praxe. É o de praxe. É, acho que não é para te enganar não, hein, gente? Sei não, velho. Ó! Não querendo nem cor da cara. Vamos lá, primo. Ajuda lá. Ah, é um tambinho. Ah, é um tambinho. Para começar o dia, tá bom, né? Vamos, primo. Não vamos ramelar não, hein? Não, pegar num dedo assim também não vai, né? Já põe o passaguá. Ai, primo. Como eu estou filmando, não posso te ajudar, não. Né? Já dá para foto? Opa! Aí sim, hein? Já dá para abertura aqui do canal, do vídeo. Pai! É! Tinha pra lá! É! Que a gente dá pra te ajudar. É! 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 Boiadinho Famosas anteninhas do mestre Tradicional mesmo, entendeu? Para começar o dia está bom, né? Olha aí A segurança do peixe Vamos colocar no tapetinho Pode deixar, primo? Aqui, ó Sim, primo Aí, ó É para a vida Devagar Sem dar banho Coisa linda Valeu, diretor Não é estreme, né? Não é estreme, né? Não é estreme, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí galera, finalmente! Matsumura Depois de um tempo aí que eu não venho O mestre até esqueceu de mim Não pediu minha camisa do Matsumura Meu boné Tá aí, ó, primeirinho aqui, ó, tá tomando linha Não é no boiado Mesmo sistema do Recanto dos Gigantes 2 Quem viu aí o vídeo Lá eu peguei em verdão, hein? Será, mestre? É, pela briga Verdão de 15 quilos que tem aqui, você falou? Tô molinho aqui Tô doidado Batida foi bonita Estamos aqui no Matsumura Quintal do mestre aqui Hoje pescando aqui do lado da rua Por indicação do mestre, né? Mandou Ventando que nem um louco aqui O vento tá me perseguindo, velho Nunca vi isso Ventania nas duas últimas pescarias, cara O mestre já tirou um Boiado, como sempre Eu troquei, velho Eu enjoei Não tá batendo, não Não resisti Tá estranha a briga, viu? Eu não sei o que que é, não Olha, pode ser, viu? Não tenho muita experiência com verde, né? Então eu não sei como é a briga direito Mas tá tomando linha Eu tô no palminho Nunca polha, né? Mas tem um detalhe Eu pus um EVA entre a boinha e o anzol Não, só um EVA Ah, só um? É É o mesmo esquema É exatamente o mesmo chicote que eu usei lá no Recanto Gigantes O que será que é? Curiosidade Pode ser que seja enroscado também, eu não duvido não Ô, Fernandão Não Não? É igual o Taiki Igual o Taiki não tem, né? É, o Taiki é o mestre, velho É É o Passagueiro O cara não erra uma Eu tô achando que é patinha, meu irmão Pelo rabo O que você pôs aí? Ô, Nenão Não, mas não tem 30 não É um anzol pequeno, velho Ah, bem forte Briga de boa, briga de boa Rabão, hein? Rabão Rabão Patinha não é É Não, mas não tem 20 não, né, ô, Primo 20 aí é osso, né? Não, não, não Acima de 20 águas, velho Não, 20 não, né, velho Não Ah 30 sem sendo boiado é água, né? O mestre agora só entra com 40, né, o mestre Ele Ele deixou o nível alto, velho Ah, mostra a cara, bichão O anzolzinho tá pequeno aqui Palminho, né? Então eu não vou forçar muito, não Se fosse na antena, no boiado Mas no palminho não dá Mura castiga Não é não, mestre? Verdade Já já começa a esfriar Tem que aproveitar Aproveitando a temporada Tá acabando Quem trintou, trintou, né, mestre? Não, ainda tem chance Não, não vou falar isso não Porque o Taiki trintou no inverno, velho É mais difícil, né, mas É, bicho brinquento Um monte de pessoal que tá fácil, né? É, eu também, ó Pra tirar o dedo tá bom É a média que tá saindo É o que tem pra hoje Isso aí Tá ótimo A fase A minha não tá muito boa Então pra mim tá ótimo Venha Venha Palminho É que a boinha subiu ali, ó Tá vendo? Eita Esse tamanho é que mais briga, né, meu mestre? Dá mais trabalho pra tirar É Só pesa De 10 até 26 minutos Muita calma nessa hora É Isso é forte Tchau Tentando fazer pranchar, mas tá difícil. Vou embora. Saiu o dedo! Tamanhinho bom, hein? Vem aqui, acho que sai no dedo aqui, só na beicinha. Faz tempo que eu não pego um desse tamanho, hein? Dá pra ver aí, mestre? Bonitão, hein? Sim, parabéns. Vamos soltar aqui, olha o tapetinho. Beleza, hein? Primeiro do dia, dedo tirado. O sisteminha aqui que eu usei, igualzinho. É o mesmo chicote, lá no Recanto Gigantes eu peguei, guardei e tô usando aqui, ó. Eu tava lá na antena, né? Até agora, mas tá difícil usando a antena. Mas tá subindo bem. Então o que que eu fiz? A boia-cevadeira, né? A boia-cevadeira, né? Mantiva igual. Meio escuro aí, né? Mas... A boia-cevadeira, né? Que é a mesma. Então o chicote que eu usei lá no Recanto Gigantes, ó. Dois metros de chicote curtinho e é um palminho adaptado com a boia-guia e aí o pulo do gato, o salto do bichano entre a boia-guia e o anzol, que é um anzol aqui, ó, deve ser um chinu 4, 5 ou um izema 9, um EVAzinho aqui, ó, curtinho, ó, tá bem na superfície mesmo, ó, tem 5 centímetros aqui, ó, um EVAzinho entre o anzol e a boia-guia. É um palminho adaptado e com muisca, mais uma vez, ó, furadinha massa japonesa manga, o cheiro disso aqui é maravilhoso, beleza? Vamos tentar mais uma vez lá. É, mais uma, mas essa aqui eu acho que é, acho que é patinga, viu? Bateu bonito no boiado, mesmo boiadinho, o de sempre não falha. Depois a gente nem mostrar esse boiadinho seu aí. no quintal de casa, né, ó, patingona! Olha! Acontece, né? Acontece, é o que tem pra hoje. Acontece nas melhores famílias. Não tem jeito, né? Mas tá bom! Estamos à luta, né? Isso aí! Boiado na água. Onde come as patingas, come os tambas. E o primo vai fazer um favorzinho aí, ó, pode puxar na mão, que é uma patinga. Estica o braço. Olha lá, ó, boiadinho na boca deles. Ah, não! É tamba, caramba! Tambinha! Não! É patinha! Sei lá o que que é isso! Tem uma patinha! Quer tirar foto? Não! Fazer a nossa filmagem, né? Olha o tamanho dessa patinha aqui, pessoal! Aqui, diretor! O sol! Olha lá na boca dela, ó! Tira o patinga agora! Isso aí é... 75% de tamba, 25 patinhas! É o quê? Ele é quase um tamba! Sem física, saiu facinho! Olha o tamanho desse patinha, né? Quase um tamba, né? Quase um tamba, né? Olha aí, ó! Olha o tamanho, velho! Coloração diferente! É... Vamos pra água! Sempre no tapetinho, pessoal! Pra não machucar o peixe, né? Aí, ó! Vai pra vida! Vai dar alegria pra outros! Foi embora! Foi pra vida! Foi sim, mestre! Valeu! Obrigado! Pode mostrar aí! Opa! Não tem segredo! Não, não! Aqui não tem segredo pra ninguém! Boia-cevadeira, né? O de praxe! Pra quem pesca no boiado, né? Tem que usar pino não, hein, pessoal! Serve-se essa。」 Cerro, Lucas! Mais ou menos um não. Duas... Três braçadas, aí ó! Tamanho ideal! Quacoitinho, né? Não pode faltar! Sinalizadora... Ó! Boiadinho, top Esse aqui tá pegando, viu Simples, simples, simples E é isso aí Valeu mestre Valeu Amigos Pós-almoço aí Rolou um marasminho Mesmo sistema aqui do palminho Bateu aqui um provável patinga Nem o mestre tá pegando a antena, né Então A gente vai de palminho, né Pra ter ação Mesmo esqueminha aqui Palminhinha Mesmo esqueminha aqui do palminho Com EVA na linha Só mudei a ração agora Enorme A briga não tem como Quer dizer, tem Dá pra saber exatamente a diferença Enorme É o lugar que tem as maiores patinhas Que eu já vi Aí mestre Aí sim, parabéns diretor Parabéns a uma patinha Olha o tamanho Dessa patinha Tem até galo Vai lá patinha Chama os tamba Valeu mestre Valeu Fernando Isso aí Isso que é importante, né Quase acabando aqui Mura Castigando Como sempre Pelo menos engatei aqui Uma patinha aqui No boiado Só pra falar Que eu não peguei Peixe no boiado Não é o Fernando Em quantidade Eu tô ganhando No mestre É, o meu tamba Foi maior, né É, as patinhas também É, as patinhas também É verdade É, acho que foi difícil, viu Difícil Agora eu tomo uma uva Nossa senhora Uva? Tá uma limonada, velho Segura no tripé Pensou, é tamba Não Entrou aí, Fernando? Aê Vamos levar lá no tapetinho Não vamos desmerecer a patinha, né Mais uma patinha Grande Essa vez na antena No boiado Mostra o boiado Ó Boiado Ó No boiadinho, hein Para o orgulho do Do mestre Boiado na boca Tá solto Vamos soltar Vamos tentar mais um? O que o mestre falou Que vai te sair a quarentada ainda Seis horas da tarde Boiado na suits Boiado no papo Boiado na prisão Boiado na prisão Boiado na prisão Boiado naαι pişim Boiado na sua Boiado na cidade